Olá pessoal, eu sou o Spartini Dark e bem-vindos a Nioh! Estou fechando com este jogo, eu queria um jogo muito parecido com o Dark Soul e não estava a encontrar ainda nenhum. O Dark Soul, como eu disse no primeiro vídeo, não tem muita jogabilidade. Encontrei então o Nioh, não sei exatamente como é o nome dele. E o jogo está muito correiro, não só em termos de jogabilidade, como em termos gráficos. Também está muito cheio. Eu agora não sei para onde é que é para ir. Portanto, vamos aqui a Drill. Eu não sei se a gente tem mapas, não é mais que não, né? O que é que temos aqui? Aprender precios, ainda não temos nada disto. Estado, Memória Armita, é isto. Ah, ok, ok. Corpo, Mente, Energia, Força. Por que é que podemos evoluir essa amada toda? Será que já dá para evoluir alguma coisa? Não. Mas já tinha dito, né? Ora, e agora vamos para onde? Não me lembro. Será que é lá para fora? Estou aí bem? Não. Está muito escuro, graças. Está muito escuro esta amada do jogo. Ok, temos aqui uma saída. Vamos abrir. Opa, não sai da mão! Espera, deixa-me ver como é que é. Está muito escuro. Oh, caramba, ainda me acertou. Olha, meu gajo. Olha, meu gajo. Olha, meu gajo. Oh, graças. Já fiz merda. Oi, 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 oi. Ah, olha como é que eu ponho os potes. Ok. Oi, oi. Ah, oi. Oマ, oi. Vai, 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 vai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Já foi, já foi, carasca. Esqueça porque esta precaria tem estamina, pá. Não posso estar sempre a combater. Tem que ser ali quase como um... Como um assassino Ser perfeito Estás usando monstros assim para lutar guerras? Acho que eles não têm uso de guerras para nós Não, os seus homens são mortos Esta é uma mensagem Esta é uma mensagem Esta é uma mensagem Esta é uma mensagem Isto está todo morto Vamos lá então para cima Acho que tenho que fugir aqui Por isso estava indo para fora Na guerra Para ali Está aberta já Oh, oh, e eu Eu vou matar Não, cabrão, agora não me engano Foda-se Eu tenho ali outra coisa para salvar O que é isso? O que é isso? Oh, é outro corpo Ok Claro, não morremos Ah, tem x já aqui Ah não, tem uma Eu vi aqui uma coisa no chão Já não Ok Ok, então tem que lutar com aqueles estúpidos Ah, é verdade Esqueci-me, por isso é que a porcada eu não estava a conseguir Pois Não estava a conseguir apanhar o gajo por causa disto Ui Nem, 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 nem Nem, nem, nem Vira-te Vira-te Oh, cabrão, não estou a topo Oi, pera, pera, pera Estamina, estamina Ah, pois é Já pôs-te Ah não Porra de milho Toma um ataque Poderoso Não, talvez mais aqui de cá É, o que é que diz? Ah, tem sinergia o gajo Afosto Ai, 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 ai Iis, iis Toma, toma Ah, cabrão Cabrão tem Ih, estás a sangue Tás a sangue Tás a sangue Tás a soro cabrão Como é que é possível Toma Pois é Não é o gajo, eu estava mesmo ali a soro Tás a sangue Tás a sangue Onde eu tenho mais coisas para equiparem? O que é isto? Morias ermitas Quais morias? Ah, golpe mortal De perto do inimigo Derrubado Ah, não sabia Eu sou do meu inimigo Derrubado Realizaram um golpe mortal Entendido, pá Isto Terminado o meu povo Ok, não me interessa Equipamento Olha, temos aqui equipamento de apoio Ah, menos, deixa eu dizer isso Não quero Familiaridade Ah, à medida que vamos Estamos combatendo com as armas Vamos ficando mais experts Tá bem, então tem lógica Hum, machado Aí eu vou com machado já Pode-se ver Ah, 599 Ok, espada bastarda Temos aqui outro machado, não é? Mas eu não sei alterar isto, pá Isto diz aqui tipo 1 e 2, não é? Equipado 1, equipado 2 Não sei fazer esta merda Nível 3 é este, pô Isto dá-lhe mais forma Presente Oh, isto é correiro Não sobe muito Mas vai com 20 Oh, cá por Pintoral Alguma coisa boa, não? Isto não precisa ter ali bastante forte Uh, caralho Que diferença Está fixe, está fixe Mas se calhar com isto fique mais pesado Não, isto tem peso também Hum, já tinha pensado nesta merda Ah, eu fiz o mesmo Boa É, está tudo, não é? Não temos mais aqui nada para pôr É só comer Ok, vamos lá agora Ui O que é que falou? Oh, cabrão Eu já, eu já, a gente já vai ir Eu já vou ir ter contigo Ah, ah Não cá, não cá, não cá Ah Olá Toma Toma Pintoral Será que é a melhor cor que eu tenho? Uh Pintoral Se caralmente Ah para cá Por acaso Ok Ah Ficam-se merda Então Comédios Gente, comédios Graças Kostei de dois Não Tem possível ali Está ali o r Video Olá Aqui Aqui Por aqui! O que querias? É, aquele gás não morreu. O que era aquele? Oh, caraças! Não, eu só fui primeiro. Vamos apingar o remédio. Eu ainda tenho aqui. Isto é luta mesmo. Eu fui mais rápido, não brinques com merdas. Ok, já fui. Não fui nada. Estava só a brincar. Dá-lhe! Que estúpido, pô, que estúpido! Já foste, já foste! Também não conseguiu passar nem desta merda. Muito mais rápido! Não é? Pois! Para cá! É, não é? Oh, muito mais samurai! Não sei o quê! Deixa-me lá ver agora como é que é que aconteceu este estúpido merda. Estou com um coxete nos cornos? Anda cá, cabrão! Não! Ah, pois é... Ah, pois é... Ah, pois é... Ah, pois é... Oi, oi, oi! Isto é que não, isto é que não! Que estúpido! Oh, caraças! Então não tenho estamina! Espera lá, essa merda! Pois é... Ah, pera! Não posso! É muito mais rápido, pô! Ah, fugiste! Não coloquei o amigo. Ataca-me cabrão. Ai, ai, ai! Me fudei, maio! Toma, toma! Já foste! Que sorte. Olha, deu-me umas caneleiras. Vou jogar a bola. Mostra que tu me deixas. Oh, esta quieto! Tem sempre para mexer. Dei um outro machado, não quero mexar. Espadas, espadas, é que é bom. Machado de batalha, machado de ouro, machado de ouro na peida, agora calças, 5, calças é tudo a mesma merda né, tirando esta, ah esta dá mais vida, tem menos ataque, menos 1, isto dá mais trozo de vida, vamos por, vamos por, caneleiras, 16, uso do xia em cinta crítico, não sei o que é que é esta merda, dá mais resistência né, vamos pôr mais resistência que a gente precisa de resistência, ok, vamos embora, vamos embora, saca-chadar da espada que isto está mal, e eu, olha este aqui, um calhão dos corpos, como a, anda cá, a maior pai, a minha pai, o que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso, o que tem, 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 Tô, bathtubra bela, ó, a recomendação de al Ghizer nickel and sonho, velho está tirado fr members dedockia da casa, beslética e torner. Ohhhh Ok. Ai, cabrou. Que garoto, esqueci-me do outro. Ai, são dois assim, é verdade. Ia-me fudendo, ia-me lixendo. Ai, 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 já fui. Já fui. Não, não fui nada. Estava a brincar. Ai, onde estão meus potes? Os meus potes? Ok, ok, ok. Ok. Ah, que ganda tanga. Que ganda tanga. Assim, sim. Caralho, vocês como é que é possível, pá? Peraí, o abacá também está para fazer mal. Estúpido, pá. Posso fazer assim. Deu-te com uma paixão de cornos. E agora, vem cá, vem cá. Ah, cavei os dois na mesma. Que ganda merda. Ah, por acaso não vai o outro. Estúpido, senhora. Boa, boa. O que é? 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 É só ter que isto aqui. Descanta pouco. Eu já estava morto, tanto para não. Toma, não foi. Tumba! Olha, o que é? O que é? É uma espada. A minha espada é bom. É 53. Ah, não. É 82. Super 82? Mas diz ele 53, multiplicador de ataque. Super 82? É bom experimentar. Hum, a ver se me lembro. Ah, se calhar não. Ok. Tu. Oh, estúpido. Por que é, estúpido? É aqui eu. Boa. Ok. Ok. Próximo, boa. Obrigado. O que é que vos deixe atacar ser o primeiro a atacar? Oh, fica à espera, fica à espera. Putz. Ai, 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 ai. Isso não vale, isso é uma torta. Anda, anda cá. Oh, má. Cara, é, isso é verdadeiro a salvar, pá. Cada vez que volta para trás, tem que ir para os gajos outra vez. Capacete? Capacete? Grande capacete. Ah, deve ser que é absurdo. Vida, quantidade de equipamento que largam. Ah, não, vamos para aqui para a vida. Isto era bom, mas vamos para a vida. Quachote? Ah, 26. Não. Puloочки. Não me epite. E tem outra arma. Uh, carpasas. Ah, mas é o Machado, não tem Machados. Pois, era o Machado, não é? Pelo menos... O que era a R-C? O que era a R-C? Ah, por nível. Ah, por nível é melhor, não é? Eu Mango. Vou equipar, vou bloquear Ok, vamos ver aonde? Oh Luzinhas, peça lá Ui, tem aqui mais uma coisa Opa! Sesamo! Hum, tem alguma coisa? Acho que apanha merdas, mas isto aqui nunca diz Se é superior ao equipamento, devia dizer, não era? Isto é igual a que eu tenho É quase, é a mesma merda Defesa para vocês, quantidade, 4, 2, 3 Esta é a mesma merda Peixote Tumba! Tumba! Vamos embora Aqui, não é? Eu posso sair aqui? Não O que é que eu tenho aqui? Posso sair nesta? Eu não Por aqui, havia algum sítio Preciso da luz dos lápados Hum, não há nada aqui já Qual que é merda? Quer dizer, qual que é merda? Porque agora tem que passar pelos outros dois gays Pô Pô, isto aqui é um galo do caraças Aqui não há nada, fogo Oi, oi O que é? Boa Boa, boa Como vês? Então será por aqui? Ah, se calhar Ou não Vou subir escadas? A merda devia ter um mapa Ah não, aqui foi quando eu fui aos gays Esquece lá isso Ah merda, para onde é que eu tenho que ir? Ah, é bom aqui Vamos ver lá dentro Se há mais alguma Alguma zona Que eu não tenha visto Agora podemos salvar, não é? Faz aí Amelê, amelê, amelê Aqui eram os dois gays, não é? Ui, tem aqui umas escadas Não tem nada 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 Mano Ah, posso subir Mas a bia, isto não precisa ter luz Luz é que Por exemplo, temos ali um gás Aqui não há ninguém Baús, há baús Ui, aqui um, sim senhor Vamos lá Oii Oii Oii, cabrão, ia me acertando, ah Os meus seus, como é um São, um, partiu uma, uma cena, e é que eu, aquilo Oii E ai Oh caralho senhora! Boa boa, ganhei essa merda toda, ganhei isso tudo Vamos embora. Vamos ir para aqui? Não, peraí O que que eu destruí? Ah, foi tipo uma coisinha assim Deixe-me mais rápido, deixe-me mais rápido Peraí, peraí, peraí O que que está ali a brigar? Ah, é uma vela Ok, vamos lá acima ver se há alguma coisa Ah, quieto Oh, que merda! William por aqui Oh, quebrona! Oh, 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 o que é isto? O que é isto? Ah, que é que é a grande cabra Viste se viram a gaja O que é que ela é? Oh, oh, já fomos! Já fomos! Não! Oh carrasco! Seguia vou ter que pôr o machado para ti, não? Oh, o que é isto? Oh! Ori oi 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 e o ох sangue na mox Aga! A merda estúpida do cara centäs a vista gaja William, venha aqui! Venha aqui, William! William, venha aqui, garoto! É verdade aqui! Vá lá! Vá lá! Tá com medo? Isso é teu amigo, olha aqui! Olha lá! Estão a matar para a gente! Oi, estás cansado? Toma! Toma! Pura! Sou eu? Ah, não, isto é que agora estávamos a ouvir a conversa! Que bom? Estou com o Dua e o Espírito do Senhor! Se eu morro, o segredo das batalhas morre comigo. Deixe-me mostrar a ti o que essas batalhas podem fazer. Ah, logo vi que mexias com magia, cabrão. Não fui eu, não sou no outro. É hora da sua execução. Não fui eu. Lutei com o que? O que é que ela disse? O que é que ela disse? O que é que ela disse? Pô, já tirei outra vez a tuça para mudar aquela merda, pá. Vá cá. Olha, olha, olha. Isso, isso. Oi, oi. Cansa-te, cabrão. Cansa-te, cabrão. Cansa-te. Ah, dois itis. Foi logo para os porcos. Este agora é que é mais difícil, não é? Resquinha. Ok. Pô, já mandei que passei do caraças. Ah, cabrão. Eu pensei que ele estava cansado. Fiz a geneira. Agora é que estás cansado. Oh, mano. Oh, mano. Oh, mano, cabrão. Ah, é uma defesa, caraças. Ui, ui, ui. Já não fiz animação sequer. Concentra a tua força. Como, caraças? Eu não sei que eu tenho que concentrar a minha força. É tipo usar a merda do chi, né? Fua, olha-se. Abre-se. Uma das suas mãos. É uma das suas mãos. Sempre tuve adorado. Eu não sei que nem mais. É muito melhor. Outra, ele está formando ao meu condeco-te. É uma das suas mãos. Você pode ter sido uma das suas mãos? Você pode ver o que está funcionando. É uma das suas mãos? Eu acredito que você está suave para mais para mais uma das suas mãos. Ah, como é o gajo teu então? Oh, carrega, pá! Estamos lixados. É isso mesmo assim, caraças. Ah, já fomos. Não, não fomos. Uma sorte, caraças. Estamos com um caralho dos cornos. Toma, cabrão. Tem que ser mesmo assim. Se não estamos lixados. Tem que ser com calma, se não estamos lixados. Anda, anda, anda. Corre, corre, cabrão. Isso é para que o gajo canse também pode ser, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, que espetáculo. Não sabia ainda estas merdas. Ah, pois é. Toma, cabrão. Só um efeito. Ah, que espada. Ah, que espada. Ah, que amei. Agora é isso. Ah, agora é uma coisa. Isso, toca pro gajo. Oh, uma snake. Que uma mãe, ah. Olha, levou a gajo, ah. Serra esta espiritual guia que precisa do Reino do Gold. Eita, salta, 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 homem, não morres. Ah, minha nossa. Tem que sair, tem que sair. Não vai ser bem mais a mão. Mas espera, o que é que ele tem na mão? Oh, tem uma pena da gaija. Ah, pode ter uma entrada para a vida? What the fuck? Tu tem visões agora? Ui, estamos vivos ainda. E as suas vozes que ainda estão balas a vir, ah? Boa, vamos embora. Siga para bingo. Podíamos salvar, né? Espero bem que isto salve. Ou ter que combater outra vez aqueles dois otários. Agora era fácil, não é? Ah, agora é um videozinho. Ah, é para relaxar. Olha nós! Onde é que vamos agora, cara? Vocês estavam de Inglaterra, não era? Lá nos dois blocos. Não sei exatamente porque. Onde é que eles foram? Onde é que eles foram? Onde é que eles foram? Um troço irônico. O que nos espera no Oriente do Oriente não foi amor. Os monstros da morte. Um dos blocos, um do outro, um dos blocos, um dos blocos. Ah, a sua espada. É, então aquele início era só um... Sei lá, uma apresentação do jogo, digamos assim. Ah, sim senhor! Uma apresentação que eu gostei muito. Gostei muito. Antes de começar as suas perguntas para desembarcar, Falei mais uma vez aquele livro curioso que encontrei por acaso Para ter registros das memórias de um marinheiro Que em tempos visitou a terras de Zimpangu Ultrapassa-me completamente como é que este documento veio parar para este navio Quanto ao seu autor, claramente pertencia à tripulação de outro barco Mas aqui estou eu, na mesma, aguardando, agarrado às suas páginas E não é a primeira vez nesta viagem, devo acrescentar O que me fascinou acima de tudo Estes memórias foram os relatos das armaduras e armas variadas que existem no Japão Uhul Uma espada, isto é o que é a espada? Mente mais um, uma espada sozinha Acima de tudo uma arma aniquiladora com grande variedade no ataque Pode também ser usada para estocadas e ter um grande alcance É uma arma equilibrada e fácil de usar Espada dupla, muito fixe Um par das espadas Uma para cada mão, apenas um golpe com uma lâmina Não tem muita força, mas permite ataques rápidos e consecutivos Quando usadas em conjunto, são uma escolha excelente Quando rodeados por inúmeros atacantes A lança, a lança é, eu não gosto muito da lança Corpo é uma arma que, o que é que o ataque? Eu não vi para isso aí Corpo no cabo, uma lâmina, lâmina, ponto, só alcance Permite ataques ativos e verradura No entanto, fará com o ricochete se bater contra uma parede Tornando-a um pouco adequada para espaços pequenos Machado, usámos ali bastante Uma arma com uma lâmina grossa e pesada no final O seu peso faz com que seja uma arma de golpes excelentes Mas também fornece um poder considerável Realmente a gente dava tipo, demos tipo 3 ataques 3 ou 4 ataques no outro gajo de Lampão Os seus ataques são difíceis de defender por inimigos Ah, ainda não pegamos esta Uma arma combina uma foice e uma corrente pesada O domínio desta arma em vulgar Exige uma compreensão profunda de muitas técnicas especiais A foice permite golpes rápidos, de perto E a corrente e o peso podem ser atirados Para dar maior alcance e reportório ofensivo da arma Ou dashi É, o dashi é fixe Aquelas tipo de lâmina de samurai Uma espada com uma lâmina alongada Um pouco lenta E a balançar para o ataque Mas a vasta gama e o poder tremendo da arma compensa Além disso, esta espada permite o seu portador Trocar de postura durante uma ofensiva Permindo um alto grau de liberdade Para encaixar fluidamente as técnicas E tonfa E esmetracas É tipo madragas, a graça Um par de bastões, cada uma que uma pega Sendo seguras uma em cada mão Permindo isso que dá inúmeras habilidades de alta velocidade Destacantes para destruir o chi do inimigo Embora sejam mais úteis como forma de defesa Bem, podem ser facilitar as usadas no ataque No entanto, o seu alcance é limitado Sem ver que o seu utilizador deve aproximar o seu adversário Ah, escolher a sua arma preferida Eu nem sabia Agora, periciamente Uma espada sozinha Eu gosto da espada As duplas espadas também são muito fixe E aqui a Odashi Também é muito porreira Uma alongada um pouco lenta Para balancear no ataque Eu não sei se vou para Odashi As espadas duplas é muito fixe Espadas duplas é muito fixe Olha, então temos periciamento e força Ah, vamos então para Odashi O marinheiro escreveu Os marios parecem ter passado muito tempo em Zinpangu Teve o sucesso como companheiro de um samurai Ele escreve com detalhes sobre os elementos chamados Dojo Que é muito comum no Japão Onde as pessoas, incluindo os samurais Se juntam em formação de disciplinas marciais Só de ler os seus relatórios vividos do marinheiro Sinto como se lá estivesse em pessoa A ver o treino destes guerreiros Ok O samurai é um mestre de muitos armamentos E treina para combater todos os cenários imagináveis Se eu tivesse a usar outra arma Eu escolheria Agora Ah, posso escolher duas Ok, eu escolhi Odashi Realmente O machado pode ser bastante importante Periciamente Eu acho que o machado Eu escolheria o machado Os marios me afirmam Os samurais são questões das áreas marciais Primeiro Eles sabem qual a posição de lutar E usar contra cada situação Alta, média ou baixa Segundo Após cada ataque Eles preparam-se para o seu inimigo Um golpe focando-se No seu chi A energia interior Terceiro Ainda se o seu chi Está Delos Está pronto Os samurais devem usar técnicos de purificação Para liberar Uma aluvença Que o rodeia Não sei como explicar Mas sinto como se tivesse capacidade inata De absorver todos os seus conceitos E já experimentei Muitas técnicas Muitas vezes cada técnica Não é assim Não é As marias dizem que Zimbangu É um lar de 8 milhões de teus E outras divindades Mal consigo imaginar Como chegaram os números exatamente Mas a medida que fixo Os meus olhos na costa Estou assolado Pela sensação De algum poder místico Está olhando para mim É uma energia que me faz lembrar Saúr-se Saúr-se Não sei Mais uma vez pego nas memórias E vejo cada página Até chegar Espírito Guardião Que melhor corresponde À força que estou a sentir Muito bem Ok Ah lá Podemos escolher aqui Espírito Força um lobo Espírito Guardião Do argumento de fogo Dá força ao poder atacante Deus que protege Ora Tubarão Espírito Um tubarão Espírito Guardião Do argumento de água Aumenta a sua capacidade Para ser os inimigos Daqueles que protege Perícia Um falcão Um espírito guardião Do argumento do ar Aumenta a capacidade de fuga Daqueles que protege Dá força Eu quero o cato Ok Acho que sim Está fixe Mais dois de força E mais uma de energia A porrar Sim Está ótimo Se vai fazer para me beijar Recomendo a missão tutorial Queres iniciar? Não Obrigado Hooray Os barcos e os ramos Esperados para desabracar Segundo dia Este país Não pode ser realmente Pôs as memórias Abaixo da minha cabine Ok Então vamos para aqui Kurushima Não valer aquilo Tudo não vale a pena Vou só Entrar então aqui na cidade E já não temos tempo para mais Ah agora estamos sem nada Mas tive que apanhar tudo outra vez Oh caral Já está um gajo morto aqui Que era aquela merda É tipo de espírito Não é? Não faço ideia Ok Eu vou Posso apanhar já isto Não é? Os caras Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu vou fazer Ok Engraçado Eles são tipo aquele Ah pera Não, não, não Vamos por aqui no primeiro Ok Vamos aqui Só salvar Isto Eu não posso esquecer isto Ou se calhar diz Santuários Ah não, quero atender lá Mais qualquer coisa O que é que era aquilo? Primeiro posso, está bem Então Vamos aqui salvar Aquela merda Ok Ui Subnível Espera aí O que é que é isto? Eu não percebo Mudar espírito guardião atual Subir de nível Posso subir de nível? É posso Quantos ermitas? Ah o próximo nível são 150 Ok Fazer ofrenda Ah que fixe Tem que ter várias coisas Dá de vez Percebeste os índices? Boa Fixe Fixe Percebemos coisas Coisas é bom Convocado visitante Autorado espírito do guardião Caíto Ah posso alterar Fixe Envocado Neste caso só tem um Está bem Então está porreiro Mas percebemos aqui Qualquer coisinha Não é? Já O DLC É o que? Atenção da cabeça Ok Não temos nesta Ahahahah Está fixe Está fixe Ok Está porreiro Não tens manada? Não dá manada? Não dá manada Turretas Do Carraças LCs de marinheiro Atenção de morais Não dá manada Deu os Elcheiros Está bem Deu o Elcheiro E deu aqui A pedra de espírito pequena Ok Ok Está fixe Vamos aqui Por então isto Ok pessoal Vamos ficar por aqui O jogo está muito Correiro A jogabilidade Está muito fixe Apesar de que Notámos ali Que Também tem Sua dificuldade O Acho que o Coisa tem mais Ah Começou-me a merda Do outro Dark Soul O Dark Soul Acho que tem Mais dificuldade Este aqui Também tem bastante Dificuldade Mas Em termos De jogabilidade Acho que Acho que está melhor Acho que está Boa Espetáculo Temos jogabilidade Acho que está melhor E vamos ver Como é que muda ali Estão a ver ali Embaixo Espera aí Ah Que fixe É só ser Na situação De De B Ah Fixa Portanto Temos o Y A cima Para baixo Boa Em termos de jogabilidade Acho que está melhor Em termos de grafismo Está mais ou menos O mesmo Tem aqui Um ou outro Exemplo Em que pode estar melhor Mas Não sei Os reflexos Talvez Mas está porreiro Estão ambos Muito porreiros Eu vou Possivelmente Continuar a jogar este O Dark Soul Já não Nunca mais bebeu naquilo Não 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 puxo Para jogar novamente Para já Vou jogar neste E ver aqui A história do nosso samurai A ver o que é que Ele nos diz E tentar perceber Está sem fome da cabeça Tentar perceber Qual é A missão dele Que ainda não sei E vamos ver O que é que os próximos episódios Nos dizem Bem Se ainda estão aqui Deixem-se ao meu agradecimento Pensem em subscrever o canal E dar um like Aqui neste vídeo Mais virão E por hoje é tudo Enquanto a vocês Beijo-vos no próximo vídeo Tchau